...atrás do grande jogo, buscar o grande resultado. Mas respeitamos muito São Paulo, mas vamos tentar fazer isso aí da nossa simples maneira de atuar. Com a saída do São Paulo, começa aqui no estádio do Bolumbi, 36ª rodada no Campeonato Brasileiro, você acompanha exclusivo. Jadson aparece para receber, Oswaldo vai para a área, o Lucas vem para o domínio. Aí a tentativa, Lucas de novo, a batida para fora. Mais uma tentativa de fora da área, Lucas leva a bola em direção à área para o Oswaldo, saiu da marcação, foi para o chão. Os jogadores do São Paulo ficam pedindo o pênalti, o Felipe fez a defesa e para o árbitro aí, o Mato Grossense, Wagner, Rio, o lance foi normal. Não houve o pênalti em cima do Oswaldo. De novo, estamos revendo o lance aí, Miller. É, foi uma jogada muito rápida, o Oswaldo dá a chamada caneta no zagueiro do Náutico e se joga. Jadson para o cruzamento, levantamento, Paulo Miranda subiu, testou. E a bola vai pela linha de fundo. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Meu São Paulo com o Lucas, preparou a bola para o Jadson, entregou para o Oswaldo, que bola, bateu para o gol, pelo alto. Tentativa do Oswaldo agora de fora da área. Miller, vamos para 23 minutos, continua 0 a 0. E procede essa reclamação aí do Alexandre Galo, que os jogadores do Náutico estão sendo pressionados pelo árbitro, que mostrou inclusive já um amarelo para o Douglas. Jadson para a cobrança. Pé direito na bola, lançamento, Felipe, rebate bem. Sobra do São Paulo com o Jadson. Cortes. Aqui o Souza, chegou o Náutico, Souza mandou para a área. Tirou na antecipação Paulo Miranda, sobra ali do Rogério e a batida para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Vai se despedindo do São Paulo, Lucas, negociado com o futebol do Paris Saint-Germain. Trouxe para o pé direito, e a batida do Lucas no campo. A bola vai para a linha de fundo. Que pancada, bola perigosa, chute rasteiro com violência do Lucas. Foi a terceira tentativa, aí de novo por esse ângulo lateral, no primeiro tempo de fora da área do Lucas Miller. Só que o chute foi fraco, o Cruzeiro faz 2 a 0. Olha o Kiesa, levou a bola para dentro da grande área. Antes tomou a falta. Falta para o Náutico, falta em cima do Kiesa. Falta para cartão, e cartão para o Rodolfo. Cartão amarelo para o zagueiro do São Paulo. O Cruzeiro, então, faz 2 a 0. Você está revendo a falta do Rodolfo em cima do artilheiro do Náutico. O Kiesa tem 13 gols até o momento no Campeonato Brasileiro. O Rogério fica ali do meio para o canto esquerdo. Partiu o Souza, bateu no canto. Doooool do Náutico de Souza na batida de falta. Três minutos do segundo tempo. O Souza bateu no canto do Rogério Senna. E aí a comemoração, pé direito. Ele jogou no canto do Rogério. O Rogério voou para a bola, mas não conseguiu evitar o gol do Náutico. Aí, por esse ângulo, o gol do Souza saiu vibrando, comemorando o camisa 8 do Náutico, que faz 1 a 0. E vai estragando até o momento toda a festa da torcida do São Paulo aqui no estádio do Morumbi. A bola passou à frente do Denilson. Chegou, então, o Wellington. Dali para o Oswaldo. Vem a batida do Oswaldo para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. A batida do Felipe ficou facilitada agora. E lá vem ele. E aí, saiu jogando mal o Felipe. No momento que o ganso vem, Oswaldo na área. Ajeitou, bateu cruzado. Alemão cortou, voltou. Oswaldo de novo cruzou. Luiz Fabiano. Do São Paulo, Luiz Fabiano. Nove minutos do segundo tempo. Empata no Morumbi. O São Paulo com Luiz Fabiano. Num erro, na saída de bola. O São Paulo recuperou com Oswaldo. Oswaldo carregou para a área. Cruzou e o Luiz Fabiano, de cabeça. Veja a assistência. A jogada toda do Oswaldo. Ele levantou com o pé esquerdo. Luiz Fabiano se antecipou. E de cabeça fez assim o gol de empate do São Paulo. No momento em que o ganso já saía do aquecimento em direção ao banco de reservas. De volta o zagueiro Jean Rout. De volta o São Paulo. Ganso arrumou para o Oswaldo. Chutou no meio do gol. O passe por elevação para o Lucas. Chapéu. Deixou para trás o Rainer. Levou para a área o Lucas. Que jogada para Luiz Fabiano. Caiu na área. O árbitro marca o pênalti. Marca aos 24 minutos do segundo tempo. Wagner-Hilway. Pênalti em cima de Luiz Fabiano. Reclama aos jogadores do Náutico. E aí a jogada do Lucas. Olha. Ele chapelou o Rainer. Aí vai em direção à área. Passou por dois jogadores. Aí ele toca para o Luiz Fabiano. O alemão forçou. E de novo por um ângulo diferenciado aí. O pênalti do alemão para cima do Luiz Fabiano. Autorizado o Rogério Sene. Chance para o São Paulo virar. Partiu Rogério. Gol! Gol! Do São Paulo, Rogério Sene de pênalti. Abre a bandeira com o símbolo maior do São Paulo na arquibancada. Aí, de pé direito, Felipe escolheu o canto. Caiu no canto direito. Rogério mandou no canto esquerdo. 26 minutos do segundo tempo. Na estreia de Ganso, o São Paulo com gol do goleiro artilheiro. Rogério Sene vira a partida aqui no Murubi diante do Náutico. Osvaldo. Tem o Cortes pedindo. Levou para a área. Olha a chance no gol do São Paulo. Bateu Osvaldo. Felipe! Não está muito seguro não, o Ganso. Jogou ali para o Denilson. E agora o Ganso se atrapalhou com o Lucas. O Rainer perdeu para o Cortes. Para a área. Pode bater. Cortes para trás. Para o Ganso. Bateu para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Que situação do Palmeiras. São Paulo chega ali no ataque com o Cortes. Balançou o corpo, levou de passagem a marcação do alemão. Cortes cruzou. Luiz Fabiano dominou. Vai fazer para fora. Bateu para fora o Luiz Fabiano. Ela desviou. Ela desviou ainda no meio do caminho, no zagueiro Jean Rout. Escanteio para o São Paulo. Reveja. A jogada toda construída pelo Cortes. O Jean não consegue cabecear. O Luiz Fabiano bate. Ela desvia na perna esquerda do Jean Rout. É que ele dominou mal. A bola escapou dele e não chute. O Jean conseguiu travar. A estreia do Ganso. 62.207 recorde de público do Brasileirão aqui no Morumbi. E a pita Wagner-Heeway. Está encerrado no Morumbi. Vitória do São Paulo de virada. Dois para o São Paulo. Um para o Náutico.